E aí Andrina, Mandaka de novo Tem a passagem ali no meio Para Matheus Lucas, dominou Dentro da área, cruzamento rasteiro, só vai no segundo pau GOOOOOOOL Deixa a bola de lado para Zé Vitor Sai bem o América Pega a Guga Fazendo a dele, né? Tá bem Passa da bola Nada, nada, nada Nada, nada, toca, toca Ramon ficou com a sobra, jogou no Denner Denner tá com ela, Ruschel tá passando Bola pra ele, Allan Ruschel Cruzou! GOOOOOOOL GOOOOOOOL A geral No movimento que acabou atraindo a marcação No movimento do Anselmo, o Tóquio Derland desviou de cabeça Mais um cruzamento, outra cabeçada Dessa vez do Aylon mandando pra fora Todo mundo, né? Nessa tentativa de Vamos ver o cruzamento Bola vem pelo alto, Anderson Outra cabeça Do William pro Alan Ruschel Vai, 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 vai Bolando o Alan Ruschel pro Mike 25 gols sofridos em 2017 A chance da Chave bater isso É iminente, né? Ela só não vai Só não vai Bater isso e tomar 18 gols Chave no primeiro, hein? É, agora Uma atuação muito consistente O time tá jogando Marcando muito bem Marcando bem Olha o Alan Ruschel Passe é bom Anselmo Ramon! Quais mecanismos se usa pra isso? Não O Tóquio Derland usa muitos jogadores pra fazer a saída Recua meio campista Recua os seus jogadores mais talentosos Pra poder acelerar a saída Só a bola o Thiago Braga Grande defesa Já sai jogando com o Sábio Giancarlo Protegeu, mas perdeu a bola Mocellin Tá valendo o lance E o Vasco vai se mantendo com 100% E um bom começo do campeonato do Vasco E um bom começo de carreira, né? No time grande do Ramon, né? O grande Ramon Meia E o 3 Os dois zagueiros O Joilson com a 33 E o Luiz Otávio que é muito bom na cabeça Com a camisa 3 Alan Ruschel Na direção do Luiz Otávio Tocou de cabeça Ela foi embora Vini Tem 5 jogadores da Chapecoense lá dentro Alan Ruschel Ameaçou disparar Fez o lançamento Perfeito Pro Foguinho Aqui Fábio No centro do gol Ruschel Lá dentro Conhece Atrás com Alan Ruschel Anselmo Ramon Saiu a tabela Alan Ruschel Na passagem Pela esquerda Vem levantamento A bola passa do Ramon Vai direto Anselmo Mas o pivô Por ali Moura A bola não chega Corta o Ayrton Alan Ruschel De longe A pancada Frigéri Desseza Direito Autorizado Correu pra bola Alan Ruschel Levantou Moura de cabeça Defendeu Fábio Aí o Alan Ruschel Para a cobrança Autorizado Ruschel Levantou na área E o toque de cabeça Passa a esquerda No Fábio Bola volta Gilberto Del Senna Goiás trocando passes No campo ofensivo O Michael Foi pra cima Michael Bateu pro gol Segunda trave E Mendon Ruschel Lá dentro Gol Tadeu Tocou errado Não achou a bola Ruschel Vai puxando Contra-ataque Pro Goiás Autor do gol Tá com moral Ruschel Michael Vitinho Vai A inversão Chama o Rodinei Pra jogar Berril Toca de primeira Pro Rodinei Ele fez a ultrapassagem Para A chapa E nem do Corinthians Justamente por isso Porque as duas equipes Elas têm Seus esquemas táticos Sem a bola Tentam Se posicionar Vai Jota Vem o Alan Ruschel Inverta a jogada Bonito levantamento Lá na direita A bola pro Brian Pode observar Que o time do Brusch Tá todinho Atrás da linha Do meio de campo Outra inversão Do Alan Ela dominada A ver vamos Quem segue Para a segunda fase Desta sul-americana 2019 A corrida desenfriada De Andiá A dividir com Alan Ruschel O Metropolitano Trabalhando aqui Pelo setor direito Café Não chegou a bola No Schmoller Aí sofreu falta Por aqui O jogador Deixa Nove jogos Que restam Para o encerramento Do Brasileirão Chegou bem Por baixo O Alan Ruschel Olha a bola Pro Doffo Vai cruzar Fazer o lançamento Consegue encontrar Lá pela direita O Bruno Pérez Mas a bola não passa Ali pelo Alan Ruschel De novo no Canteiros Curtinho Ali pra Alan Ruschel Vai levando No meio de dois Escapou bonito O Alan Ruschel Túlio de Melo Devolução no Alan Canteiros Boa bola Na frente Alan Ruschel Entrou na área Batteu forte De Mouau Desis palma In una volta Statica in avanti Di tanti elementi Offensivi Con naturalmente La conferma di Dzeko Oggi assente Per gli impegni La nazionale Ma insomma Trapperotti De Frelle Schick E El Charlo Si era impossessato Del pallone Dodô Lo ha lasciato a Ruschel E adesso Ruschel Contro Lobo Parte lui Con sinistro Gol di Ruschel 4 a 1 Altro ritorno Alla vita Per l'uomo Che visse due volte Di l'uomo Que Di l'uomo Di l'uomo Di l'uomo Di l'uomo Di l'uomo Di l'uomo